Porra, porra, caralho, isso aqui é a tropa dos malvadão Terror da putaria, não consigo se controlar, joga o bucetão Vai passar sarrando, no sul é o malvadão Vai passar sarrando, no sul é o malvadão Passa chota, passa o cu Vai jogando xerecão Vai passar sarrando, na frente dos malvadão Vai passar sarrando, na frente dos malvadão Pisca xereca quando vê o parafó Então roça nos amigos da boca Porra, porra, caralho Porra, porra, caralho, isso aqui é a tropa dos malvadão Terror da putaria, não consigo se controlar Joga o bucetão Vai passar sarrando, no sul é o malvadão Vai passar sarrando, no sul é o malvadão Passa chota, passa o cu Vai jogando xerecão Vai passar sarrando, na frente dos malvadão Vai passar sarrando, na frente dos malvadão Pisca xereca quando vê o parafó Então roça nos amigos da boca Possa, roça nos amigos da boca Possa, roça nos amigos Possa, roça nos amigos da boca Possa, roça nos amigos Possa, roça nos amigos Possa, roça nos amigos da boca Possa, roça nos amigos da boca